Esta é uma feira que busca conectar brasileiros com pessoas, entidades ou empresas de outros países. São instituições de ensino de diferentes países que estão apresentando várias modalidades de intercâmbio, que vão desde programas de férias para adolescentes, programas de ensino médio, que é o chamado High School, programas de graduação, pós-graduação, programas combinados de estudo e trabalho, então são diversas modalidades. A Magna não quer ir a lugar nenhum. Ela já foi. Esteve na Irlanda participando de um intercâmbio que só tinha jovem. Quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, eu pensei assim, ixi, e agora? Essa meninada aqui, né? Mas foi super tranquilo. Todo mundo me tratou super bem, ninguém tinha preconceito nenhum, sabe? Quando eles iam sair para os pubs ali depois da aula, me convidaram. Eu fui com eles várias vezes. Final de semana, se tinha algum programa, eu era sempre convidada. Foi maravilhoso. Em geral, as pessoas participam de intercâmbios para aprender ou aperfeiçoar um idioma, mas vão por outras razões também. Existem modalidades de intercâmbio que permitem que o estudante, além de estudar, ele possa trabalhar legalmente, além de novas oportunidades de intercâmbio, como programas de férias, por exemplo, voltado para adolescentes com foco mais acadêmico, programas voltados para o público a partir de 50 anos, que inclusive é uma modalidade, uma tendência que vem crescendo substancialmente. Então, a oferta das possibilidades e tipos de intercâmbio cresceu bastante. O intercâmbio estudantil ou cultural cresceu mais de 60% no ano passado, na comparação com 2022. Reflexo da retomada depois da pandemia, que paralisou quase tudo, inclusive as viagens internacionais. Ficou uma demanda realmente reprimida desde a pandemia, que fez com que essas pessoas voltassem a viajar agora em grande escala. A Maria Eduarda deve embarcar no segundo semestre para os Estados Unidos. Vai morar com outra família. Não conheço ninguém ainda. Pelo que eu sei, eu acho que vou conhecer a família uma ou duas semanas antes. Eu não sei de nada. Só sei que lá tem uma predominância da religião de mormons, eu acho. E daí vai ser uma coisa super diferente, né? Tipo, uma cultura super diferente da minha. Maria Eduarda é filha única da Raquel. A mãe está com o coração na mão, mas acredita que a experiência vai ser importante para ela. Eu acredito que ela vai amadurecer muito, vai aprender a valorizar muito o que tem, porque lá ela vai ter que lavar a roupa, lá ela vai ter que fazer as coisas dela, ela vai ter que fazer um monte de coisa. Que aqui hoje ela não faz nada, né? Só vai estudar, só estuda. Então eu acho que vai ser bom para o amadurecimento dela, com certeza. Maria Eduarda está no ensino médio e não deve ter prejuízo na escola depois do período no exterior. O MEC, ele alinha, tipo, meio que ele alinha o seu cronograma de lá com o daqui, então eu não vou meio que perder nada. Eu vou fazer as minhas aulas que eu preciso fazer, tipo, obrigatórias, sem ser as que eles têm obrigatórias de lá, para, tipo, alinhar com tudo daqui. Daí quando eu voltar para cá, eu vou para o terceirão normal. A Magna, do começo da reportagem, acredita que voltou da Irlanda dominando melhor o inglês. Mas o que ela gostou mesmo foi da experiência. E foi ótimo, nossa, foi maravilhoso. E foi ótimo, nossa, foi maravilhoso.